Olá, tudo bem? Eu já fiz o vídeo ensinando como plantar cebolinhas em vasos, já fiz também o vídeo ensinando uma adubação para engrossar cebolinhas e neste vídeo eu quero compartilhar com vocês um problema que eu estou passando aqui com as minhas cebolinhas e também quero trazer a solução. Então é muito importante você assistir o vídeo até o final para não perder nenhuma dica para resolver este problema aí na sua casa também. Então já quero pedir a você que curte este assunto, que se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, deixe o like se gostar do nosso vídeo e compartilhe este trabalho com o máximo de pessoas possíveis para estar ajudando outras pessoas também. Aqui está a nossa cebolinha em vasos que já produziu folhas enormes, muito lindas e hoje ela está apresentando este problema aqui, o amarelamento das pontas estão ficando tipo que secas. Este é um problema que geralmente ele ocorre por três motivos, são eles. O primeiro, a deficiência na rega, vocês podem estar regando pouco, como aqui no meu caso, provavelmente seja uma das causas. Segunda causa, deficiência nutricional, pode ser o solo que já está pobre, nutricionalmente falando. Então já está precisando de uma nova adubação, um novo solo, ou seja, uma renovação para essa cebolinha. Ou também o ponto três, que pode ser doenças fúngicas, que geralmente quando as pessoas têm grandes plantações de cebolinhas, o aconselhado é combater com produtos à base de cobre encontrado no mercado. Mas no nosso caso aqui, que em se tratando de cebolinhas em vasos, é um pequeno espaço, o melhor a se fazer é a gente fazer a renovação dessa cebolinha. Ou seja, estarei arrancando essas tolceiras, estarei preparando para o plantio de novas mudas e também estarei colocando uma nova terra adubada, porque caso sejam fungos neste solo, então estarei colocando uma terra nova, bem adubada e aconselho você a fazer isso também em se tratando de cebolinhas em vasos. E aqui está as nossas cebolinhas depois de arrancadas. Eu vou utilizar uma das tolceiras para a gente replantar. Então, no momento do replante, a gente pode fazer isso aqui. A gente pode salvar mais ou menos uns 3... de 3 a 4 dedos, tá? Para cima das raízes. Vamos cortar. Aqui estarei utilizando na cozinha. E dessas novas mudas aqui, a gente tem que fazer o seguinte, não esqueça fazer a poda das raízes, bem curto mesmo, tá? Porque aqui vai nascer novas raízes com mais vigor e dará força para a cebolinha. Beleza! Aqui eu estarei selecionando algumas mudas para fazer o replantio. Lembrando que este vaso é de pequeno espaço, então estarei plantando apenas 3 mudas para não ficar muito embolado. Beleza! E aqui está escolhidas as 3 mudas. Vou dividir o espaço aqui. Esta terra eu já deixei ela preparada para adiantar o nosso vídeo. Ela foi preparada na seguinte proporção. Então, 60% de terra de barranco ou terra de quintal mesmo, 35% de esterco bovino peneirado e 5% de areia de construção para dar uma melhor drenagem no solo. Essa foi a proporção usada aqui. E lembrando que vocês podem usar também, substituir o esterco bovino pelo esterco de galinha ou mesmo pelo humus de minhoca também, que a cebolinha aceita muito bem. Então, agora eu quero mostrar aqui como está plantando. Vocês jamais vão fazer isso aqui ó, pegar a torceira inteira lá e plantar. Isso não! Podem separar apenas aqui ó, duas mudinhas juntas, pode ser ou então uma, até uma também funciona. não mais do que isso. Beleza? Dividimos o espaçamento aqui, né? Aqui, três mudas. Eu irei plantar. Beleza. E após o plantio de toda a muda, nunca esquecer da rega. Fazer uma boa rega para as raízes estarem acomodando no solo. Não vou regar mais do que isso, porque eu já tinha deixado o solo úmido. E logo após o plantio, não esquecer de cobrir o solo com uma camada morta. Folhas secas, picadas, galhos triturados. Aqui no meu caso, eu estou usando bagaço de cana. Essa cobertura morta, ela é muito importante, não deixem de fazer, tá? Porque ela conserva a umidade e além de se transformar em nutrientes para a sua planta futuramente. Com o passar dos dias, ela vai se decompondo e vai enriquecendo o solo novamente. Beleza? E após feito todo esse processo, está finalizado o nosso trabalho. Agora a gente pode levar diretamente para o sol pleno de vez ou no máximo meia sombra. Jamais em sombra total. A cebolinha é uma hortaliça que ela se adapta muito bem ao sol. Ela gosta muito. Então, foram essas as nossas dicas. Espero que este vídeo tenha sido útil para você. Quero agradecer a cada um que ficou até o final. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.